Vamos analisar o hino ao fim dar a jornada. Médio da velocidade 77. É um quaternário simples, com a unidade de tempo assim mínima, uma figura dessa, a unidade do compasso semibreve. Ritmo inicial anacrústico. A expressão desse hino é de júbilo, deve-se executar com alegria e com regozijo. Tonalidade lá bemol maior, são quatro bemóis, o penúltimo que diz a tonalidade. Temos as figuras da semínima, da colcheia pontuada, semicolcheia, mínima, mínima pontuada. Temos vários acidentes ocorrentes, temos duas fermatas de suspensão, temos ligadura de valor aqui no baixo, no final que também no baixo, ligadura de valor. Terminações desse hino é masculino, que termina no nyor, no acento forte. Temos as respirações, a curta, a normal, no final da frase, a curta, na semifrase. Aqui temos uma respiração no final dessa frase, só toca aqui a mão esquerda e a pedaleira. Aqui também temos uma ligadura de valor. Linguagem rítmica. Taifita, taifita, taifitata, taifitata, vírgula. Tá, tá, táifita, tá, 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 táifita, 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 táifita Ti, tá, tá, e fi, tá, tá, tá Solfejo começa no quarto tempo Lá, si, dó, dó, lá, si, si, sol, lá, lá, mi Dó, mi, 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 fá, lá, sol Mi, mi, ré, ré, si, dó, 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 si, si, fá Fá no quarto tempo Fá, lá, si, si, dó, si, si Lá, si, dó, dó, si, dó, ré Fá, dó, dó, si, lá, dó, dó, ré, 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 lá, si Dó, dó, ré, mi, mi, ré, mi, fá, mi, dó, lá Si, dó, dó, lá, si, si, lá Se vocês gostarem desse vídeo, se for útil para vocês, dá um like Se você não é inscrito no canal, se inscreva E clica no sininho para ser notificado dos vídeos novos Vem para a família da Lady Nilza Beijos E clica no sininho para ser notificado dos vídeos novos E clica 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 novos Do, Do, Si, La, Do, Do, Re, 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 La, Si, Do, Do, Re, Mi, Mi, Re, Mi, Fa, Mi, Do, La, Si, Do, Do, La, Si, Si, La. Do, 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 Mi, 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 Mi 4 e 1, 2 e 3 e 4 e 1, 2 e 3 e 4 1, 2 e 3 e 4 e 1, 2 e 3 e 4 1, 2 e 3 e 4 e 1, 2 e 3 e 4 1, 2 e 3 e 4 1, 2 e 3 e 4 e 1, 2 e 3 e 4 1, 2 e 3 e 4 e 1, 2 e 3 e 4 1, 2 e 4 e 1, 2 e 3 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 e 4 e 1 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3